Tô preso! Eu sei que você quer que eu me salve, então prometo que nunca vou esquecer você! Eu não te pedi para prometer isso, vem cá! Eu matou! Pronto pra me ver conquistar, Ninjago? Tô só esperando. Pai. Peraí, o que que você falou agora? O que? A última parte eu não entendi. Ué, eu não falei nada, como assim? Eu só falei, eu tô só esperando e eu parei por aí. Pai. Então, meu próprio filho é meu arqui-inimigo. Uh, caramba, que tenso. Fiz um juramento, Solene, de formar uma força ninja secreta. Estão prontos para arriscar suas vidas por Ninjago? Sim, eu tô dentro! É, talvez, né? Garmadon! 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 Foge! Ai, ai, tô preso! Eu sei que você quer que eu me salve, então fui! Prometo que nunca vou esquecer você! Eu não te pedi para prometer isso, vem cá! Agora nós temos problemas, mas eu não acho que nós podemos nos solucionar. Alô? Alô, quem é? Lloyd Garmadon, seu filho. Acho que eu liguei por engano. Ah... Ai... ... Seis você preparado, seu trabalho para riská-lo? Garmadon! 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 Ok, ninguém tem perfeita. Meu pai tem am Rio de Janeiro! Dein Dad greift unschuldige Leute an. Also, sie haben eben alle so ihre Macken. Hallo? Wer ist der denn? Dein Sohn. War wohl ein Hosentaschenanruf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017